Ei, começando mais um Você na TV Começando, hoje vai dar o que falar Tá vendo? Novo horário, agora o Você na TV Todo dia de segunda a sexta, 10 da manhã Seja bem-vindo você, meu amigo, minha amiga Que está aqui comigo no Você na TV E essa plateia maravilhosa Essas minhas amigas que eu amo Essas mulheres incríveis que nunca me abandonam Muito bem, segura É o seguinte, presta atenção O que não vai faltar nesse programa agora é polêmica Segredo, detetive Em busca do amor Segredos que vocês nunca viram em nenhuma TV do mundo Só aqui no Você na TV, presta atenção Busca do amor, o que é que aconteceu? A Boliana, 36 anos Ela teve um relacionamento com o Ronaldo Que tem hoje Estiver vivo com 33 Eles tiveram esse relacionamento de um ano Eles não se veem a 14 anos 14 anos Porque ela abandonou ele Ela estava noiva Ela abandonou, no caso, o Ronaldo E agora Quer ter a chance de reencontrá-lo Aí é que está o problema Aí é que está o problema Como que vai reencontrar? É difícil Mas nós temos uma equipe que é possível Mas antes vamos conversar com a Poliana Poliana, pode entrar aqui por gentileza Uma salva de palmas à Poliana Cadê a Poliana? Está aí a Poliana? Poliana, bom dia Poliana, bom dia Sente ali naquela poltrona, por favor Sente ali, Poliana Bom dia, Poliana Bom dia Bom dia, João Muito prazer Muito jovem Prazer Obrigada Você está com 36 anos Parece menos 36, obrigada Parece muito menos Obrigada, João Poliana, você Há 14 anos atrás Teve um noivo O Ronaldo, né? Tive um noivo O Ronaldo O que aconteceu? O Ronaldo Eu conheci ele Num projeto social Que a gente fazia na igreja Distribuía roupas Alimentos, né? Sim, sim, sim E aí eu conheci ele Em menos de Semanas A gente começou a se relacionar E em menos de um ano A gente já estava noivo Olha É Só que a gente preparou tudo, João Fizemos toda a preparação Do casamento Íamos casar Quando eu estava Lá fora Na igreja Antes de entrar Um ex-namorado meu Apareceu Olha Quer dizer Você estava pra casar Estava pra casar Eu ia entrar na igreja O Ronaldo Estava esperando no altar Você deixou o cara no altar? Eu deixei ele no altar, João Aí se ninguém me falou Estou sabendo agora Deixei ele no altar Eu não sabia Estou sabendo agora Então, peraí A história é mais O Rafael Ela deixou a mulher No altar Eu deixei ele no altar, João Esse ex-namorado Ele estava te esperando no altar? Estava esperando Eu estava de noiva Estava de branco Eu ia entrar na igreja O noivo estava lá O Ronaldo estava lá Estava me esperando Todos os convidados Todos os convidados Familiares Todo mundo E você estava de noiva Você ia entrar na igreja? Eu ia entrar Eu estava na porta Isso é uma história incrível Isso é uma história incrível Sim E aí o que aconteceu? O teu ex-namorado Apareceu na hora Apareceu na hora E era uma pessoa Que eu tinha um sentimento Muito grande Porque ele foi o meu primeiro namorado Olha E eu estava um pouco confusa No dia, João Não sei se a emoção Do casamento A incerteza De algo sério Assim Que estava por vir Me deixou Confusa E você deixou E você deixou No altar Esse rapaz Cheguei apenas Na sua vida Que é o Ronaldo Eu preciso saber Eu preciso saber se ele está vivo Eu preciso saber se ele está bem Se ele está vivo Quem sabe ele poder me dar uma chance De a gente reconstruir a história A Kelly A nossa repórter Ela tem uma equipe Aqui dentro do programa Quem sabe Quem assiste o programa sabe disso Uma equipe dentro do próprio programa Que é especializada nessas coisas De procurar alguém De pessoas que desaparecem De pessoas que vão procurar Pessoas que ficaram Muito tempo distantes A gente vai tentar Conseguir Será? Mas não sei Vamos acompanhar Vamos conversar então Com a Kelly Bom dia, Kelly Bom dia, João Não são só lembranças carinhosas Que a Poliana guarda Da época do namoro com o Ronaldo Ela guarda também Uma carta E, João É com esse endereço Dessa carta de amor Que ela recebeu Há 14 anos atrás É que vamos dar início A nossa busca Cheguei aqui No endereço Que consta Nesse envelope Será que a Poliana Vai reconhecer Essa casa, João? Já se passaram 14 anos Com certeza Muita coisa já mudou aqui Será que a família Do Ronaldo Ainda mora aqui? Vamos ver O portão está aberto Está chegando uma moça ali Deixa eu me apresentar Para você Nós somos da equipe Do Você na TV Do apresentador João Kleber Eu estou aqui No seu endereço Por causa dessa carta No nosso programa Nós temos um quadro Chamado Em busca do amor E uma moça Chamada Poliana Entrou em contato Com a gente Pois ela namorou Um rapaz Há 14 anos atrás Que morava nesse endereço O Ronaldo Sabe me dizer alguma coisa A respeito dele? Eu não sei Há quanto tempo Você mora aqui Se você o conhece O Ronaldo O Ronaldo Já se mudou Com a família daqui Já faz algum tempo A família levou ele Para se tratar Se tratar do que? Ele adoeceu? Não, por conta Da história do casamento Que ele foi largado Aí ele ficou meio doido Isso é o que o pessoal Falava na época Entendi Você sempre morou Aqui perto dele? Como é que você sabe Dessa história? Então, eu morava na rua Mais próxima ali de cima Do prédio que está em construção Mudei para cá Faz pouco tempo Ah, entendi Nossa, que piada de mau gosto Chamar ele assim, né? De noivo doido Nossa, que horror Pode ser por conta Da história mesmo E por um acaso Você sabe para onde ele se mudou? Para onde que a família dele foi? Então, essa informação Eu não consigo te passar Quem consegue te passar Talvez É um pastor que ajudava ele Pastor? Isso, que inclusive É um tratamento gratuito para ele E onde que eu encontro esse pastor? Você tem alguma informação dele Que possa me ajudar? Então, ele mora até hoje No mesmo lugar Onde que é? Então, aqui, ó Do lado Ah, e aqui? Isso Qual casa? Você pode mostrar para mim? Só para acertar Eu compro um pouco Ah, tá Mais ou menos Está um pouquinho diferente Mas sim, sim Mudou bastante É Ah, mas eu vou tentar ali Sérgio, que você falou Como é o nome dele? Isso, Sérgio Tá bom Muito obrigada Eu vou até lá Obrigada João, realmente, né? Que piada de mau gosto E que notícia ruim é essa? Nossa, que coisa horrível Não é, João? A gente saber que ele Precisou de tratamento Por conta dessa história Realmente Meu Deus Deve ter mexido muito Com o psicológico dele Imagino João, segundo a Vanderleia Essa daqui é a casa Do pastor Sérgio Que ajudou o Ronaldo O senhor Sérgio É O portão tem a bandeira Portuguesa De Portugal Estou procurando o Sérgio O senhor Sérgio Ele está? Não, não está A esposa dele Seria? Nós somos da equipe Do programa Você na TV Do apresentador João Kleber Sim Eu estou atrás De informações Sobre um rapaz Que ele ajudou Anos atrás Eu queria conversar Com ele a respeito É do Ronaldo Não sei se a senhora Vai se lembrar Um rapaz Que morava nessa casa Que foi abandonado No altar Sim, sim Lembro Você lembra dessa história? Sim, lembro Eu queria conversar Com ele Para ver Porque a Vanderleia A moça que mora ali agora Disse que o Sérgio Ajudou bastante ele Nesse período Ajudou ele com tratamento É verdade que ele ficou Com problemas psicológicos? Nossa, bastante Muito, muito Ficou bem desconfortável Assim, enfermo mesmo Né? Com essa história Mas por que você está Atrás dele? Porque a moça Que o abandonou Gostaria de reencontrá-lo Nossa Pelo amor de Deus Ela gostaria muito De reencontrá-lo É, mas eu acho Que vai ser um pouquinho Difícil Por quê? Ah, porque ele Ah, ele ficou doente Né? E aí Ó Todo mundo soube Sua casa O que eu fiz, hein, João? Então, me parece Que alguns anos atrás Quem celebrou o casamento Dele Foi o meu marido O Sérgio Ah, ele casou? Sim, casou Casou de novo Nossa senhora A senhora lembra Quanto tempo faz isso? Quantos anos? Ah, não Aí eu já não sei Não lembro Não Nem tenho certeza Parece, né? Tá casado, hein? Você não tem certeza Se foi o casamento dele Ele que foi celebrado Não, não tenho Tá É aí, só o Sérgio mesmo, né? Pra me dar essa certeza É, mas Eu posso pegar o celular Tentar ligar pro meu marido, né? Pra saber se tem algum paradeiro Se sabe o destino dele O marido dela é o pastor, né? É o pastor, Sérgio Ou então perguntar pra ele Se eu posso contar outro horário Pra gente conversar pessoalmente Ah, tá Pode ser Eu te aguardo aqui Tá bom, tá Obrigada, hein? Obrigada, senhora Ó A Kelly vai esperar o marido dessa senhora Não, a dona Jandira não tem certeza Mas será que foi o casamento do Ronaldo Que o Sérgio celebrou alguns anos atrás? Será? Será? Só ele mesmo pra dar essa certeza pra gente É Esperar ela voltar aqui Vamos ver É o pessoal da equipe do John Kleber que está aqui Você vai demorar pra chegar? É que a gente queria Eles queriam ter alguma informações com você Só você mesmo pode dar, tá bom? Tá Uns 20 minutos? Tá bom Ok, então Tá Eu falo pra ela, tá bom? Meu marido vai demorar um pouquinho Ele vai chegar daqui uns 15 a 20 minutos Tá Vocês preferiam aguardar, mas Se eu puder aguardar Eu agradeço Tá Eu te agradeço Pode entrar? Ai, obrigada Obrigada Foi simpática essa senhora Foi simpática Agora, pode ser que o marido dela tenha celebrado o casamento do Ronaldo com outra mulher Com outra mulher Se ele tiver casado Vamos ver Vamos acompanhar Bom dia, seu Sérgio Satisfaçosa Não, pastor Sérgio Tudo bem, graças a Deus Você lembra dele? Lembro A gente fazia projeto social Seu Sérgio, eu estou atrás de informações sobre o Ronaldo Que morava aqui na rua O Ronaldo O Ronaldo, aquele que fez o filho da Dona Juliana Ah, sei, sei Que foi abandonado Lembra? Sei Você lembra dele? Eu falei uns 5 anos, eu celebrei o casamento dele Então é isso que eu ia te perguntar Porque a Dona Jandira comentou comigo que o senhor celebrou o casamento dele, é verdade? Foi, foi sim, celebrei sim E há quanto tempo, mais ou menos, o senhor não fala com ele? Não tem como estar com ele? Olha, a última vez que eu vi ele, me recordo, foi no ponto de ônibus, faz uns 5 anos, eu acho que faz um tempinho bom Mas eu sei que ele mora pela redondeza ali perto do ponto de ônibus Você saberia me explicar mais ou menos onde é a casa dele ou até esse ponto de ônibus? Não, esse ponto de ônibus aqui não é longe Se seguindo em frente, tem um posto de gasolina Você virando à direita A próxima direita tem a cabeceira do viaduto Acabando a cabeceira do viaduto Tem uma borracharia E à frente tem um ponto de ônibus que é coberto Tem uma cobertura e tem um banquinho E tem umas casinhas Ele mora por ali, agora eu não sei dizer qual que é exatamente a casa dele Mas ele é conhecido na região Ah, ele é conhecido? Não, ele é muito conhecido na região Essa história dele foi repercutida Ah, ele foi conhecido pela história? Foi, foi muito conhecido do... Doidinho Então, é isso mesmo, entendida Foi, foi muito conhecido do menino O Judias Sancho ficou meio, até meio abalado com isso Nossa Seu Sérgio, o senhor teria mais alguma informação Que possa me ajudar em algum sentido, assim De, de tudo que se passou nessa época Que possa me ajudar a reencontrá-lo? Olha, eu... A informação que eu tenho é que eu vi ele no, 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 no ponto de ônibus só, né Mas, quem sabe, você indo lá Alguém pode te informar, te dar uma informação, né Que eu posso me... Que eu me recordo é isso, não sabe? É isso, né Então, sabe quem tá querendo lhe encontrá-lo? A noiva que largou ele no altar Nossa, mas... Exatamente A menina, não A Poliana A Poliana, mas o menino ficou perturbado com isso tudo Com ela voltando, ela vai estragar a vida dele Por que o senhor acha que ela estragaria a vida dele? Ela tá tão arrependida do que ela fez É porque isso abalou ele, né É, pelo que vocês estão falando Que ele precisou de tratamento Que ele ficou até conhecido aqui, né No bairro, por isso Ele perdeu a noção das coisas, tudo Ficou largado Demorou pra ele se recuperar, seu Sérgio? Demorou, demorou Ele era uma pessoa, assim, muito crente em Deus Ele abandonou tudo, as coisas, assim, sabia? Ele ficou meio... Muito abalado, muito abalado, né Que mecia no psicológico dele, né Entendi Então... Seu Sérgio, eu vou te pedir outro favor Não sei se é possível Eu vou tentar achar esse ponto de ônibus que você me disse Certo, certo Se eu não conseguir, eu posso voltar aqui pra você me ajudar? Mas é grave, eu estou aqui, é só disposição Eu acho que eu entendi Onde você me falou ali, tem a borracharia, né Com referência Ajuda bastante pessoas A gente tá preocupado com... Com o Ronaldo Ele acha que ele pode destruir a vida do Ronaldo novamente Se o Ronaldo estiver casado, né Obrigada, gente, você me acompanha Será, João, que ele vai estar casado? João, pelas informações que o seu Sérgio deu A gente tá bem próximo aqui Pelas informações que ele deu Certo Vou agora voltar aqui pro carro da nossa equipe E tentar achar essas referências que ele nos passou Aquele é muito competente nisso Aquele é muito ágil João, o posto de gasolina Que o seu Sérgio deu como referência É esse daqui Vamos continuar caminhando Pra ver o que mais que eu encontro aqui Que ele me disse que tem no caminho Viaduto, João Aqui, ó Logo na nossa frente já tem o viaduto Agora tem a borracharia, né Até encontrar agora a borracharia Isso, tem a borracharia Vamos ver O ponto de referência é o viaduto E a borracharia O pneu lá na frente escrito borracharia Acredito que é essa mesmo Que ele deu como referência Pois fica bem no final do viaduto Isso mesmo Aqui, João Eu vou ter que me informar Vou ter que conversar com algumas pessoas Segundo ele O Ronaldo é bem conhecido aqui na região Vai lá, Kelly Vai lá, vai lá A Kelly é muito determinante Esse daqui é o ponto de ônibus Ao qual o senhor Sérgio se referiu É o ponto de ônibus Que fica logo após a borracharia Pra lá, João Já não tem mais nada Então o que eu vou fazer? Eu vou voltar no sentido que eu vim Porque tem dois comércios ali Certo Eu vou voltar nesses dois comércios Sem a câmera Sem o áudio Pra tirar informações Se alguém aqui na região Conhece o Ronaldo Muito bem Vai lá, Kelly Vai lá É uma... Ô, Poliana A Kelly tá tentando fazer o vídeo Agora as pessoas Todas do bairro Souberam do que aconteceu Com você e com o Ronaldo Que você deixou ele no altar E muita gente contra mim também, né? Porque realmente o que eu fiz O pessoal vai ficando ao lado De quem sofreu na época É, de quem sofreu, né? João, consegui informações Essa última loja que eu entrei É uma loja bem antiga Aqui de conserto de motos E me disse que o Ronaldo O Ronaldo mora Do lado da borracharia João, portão branco Próximo portão branco Vamos até lá? Vamos lá Será que vai encontrar o Ronaldo? Será que ele tá vivendo aí? Será que ele tá morando aí? Vamos ver É, João Como vocês podem ver A casa tá completamente fechada Não tem campainha aqui Apesar de ter um carro na garagem Mas eu acredito que não tenha ninguém aqui, João Começando a chover novamente Por hoje eu vou encerrar esse primeiro dia Em busca do Ronaldo Mas amanhã, João Esse endereço vai ser o meu primeiro compromisso Passa isso, Kelly Passa isso O dia passa Obrigada, Kelly São Paulo é uma grande metrópole Encontrar uma pessoa é complicado Ontem eu encerrei o nosso primeiro dia Na porta da casa Que me passaram informações Que o Ronaldo mora Certo Chamei por diversas vezes Como vocês viram Bati palma Não saiu ninguém A casa estava completamente fechada Lá, vocês observaram Que é uma avenida Não tem onde parar o carro A nossa equipe parou o carro Nessa rua Certo E, ó, João É rapidinho Tem uma viela aqui, ó Vou passar por essa viela E a casa do Ronaldo Já é próxima aqui Isso Vamos até lá Já tá bem cedo Parabéns à equipe do Você na TV Parabéns à parte operacional Falei que hoje Esse ia ser o meu primeiro compromisso A produção E, de fato, João Cheguei na TV Peguei a nossa equipe Já vim direto pra cá Vamos ver se hoje Nós encontramos alguém em casa Vamos torcer Vamos torcer O que a Poliana quer Quer reencontrar O homem Que ela ficou noiva Vê se hoje tem alguém em casa E abandonou no altar Há 14 anos atrás Supostamente ele estaria morando Nesse endereço, o Ronaldo Aparentemente, João Mesmo o cenário de ontem Será que não vai ter ninguém? Tô achando que a gente não vai ter sorte Hoje, novamente Oi, bom dia Oi, bom dia Oi, bom dia Tudo bem? Qual é o seu nome? Seu nome é Bruna Bruna, eu me chamo Kelly Nós somos da equipe do Você na TV Do João Kleber Programa do João Kleber Eu estou à procura de informações Sobre o Ronaldo Que sabendo que ele mora aqui nessa casa O Rony Que a gente conhece ele como Rony Ai, deve ser então O Ronaldo Ele é o que, seu? Então, ele é meu primo É que ele morava aqui E ele foi pra casa Que eu morava E eu fiquei com a casa dele Ah, vocês trocaram de casa? Trocamos de casa Ai, que eu pedi informações Ali na frente de uma mecânica Eles disseram que ele morava aqui É, ele morava Você não quer entrar? Ah, eu quero Licença, licença Vamos ver, vamos ver O que ela tem Prima do Ronaldo O que está acontecendo? Vou te explicar O que está acontecendo É, com certeza Você deve lembrar Dessa história Que seu primo Foi abandonado no altar Há 14 anos atrás Você lembra dessa história? Sim A Poliana Que era a moiva dele Entrou em contato Com o nosso programa E quer reencontrá-lo Ela está muito arrependida De tudo que fez E gostaria de encontrar O seu primo E isso não vai prestar não, viu? Mas eu fiquei sabendo Que ele tinha casado Então, eu não sei Se ele está casado Porque ele e a Marcia Eles separam e voltam E brigam Tem outra mulher A última informação Que eu tive dele A última notícia Foi que ele estava internado Por causa desses assuntos Meu Deus Mas assunto do passado Ainda referente a casamento Que não deu certo? Nossa É uma coisa que afeta bastante Ele, assim É, todas as pessoas Que eu tenho conversado Até agora Me disseram exatamente isso Que ele ficou bem traumatizado, né? Você me disse Que vocês trocaram de casa Isso, isso Ele está na casa aqui no horário Onde que é essa casa? É longe daqui, Bruno? Não, é pertinho É aqui na Salazar Martins Uma passadinha lá agora Você acha que tem alguém em casa? Então, esse horário Ele fica na loja Eu acho Eu tenho certeza Que ele fica na loja Aqui embaixo Ah, tem uma loja embaixo Isso Lá vai aquela de novo Onde está a parte da nossa equipe E eu vou agora E eu vou agora para esse endereço Que ela falou Vai sim Vamos ver se a gente encontra o Ronaldo Ou a Márcia Sim Sim Olha A Márcia seria a suposta mulher dele E a Bruna me passou o endereço Eu vou entrar sozinha Sem a câmera Nosso cinegrafista vai ficar do outro lado da rua Certo Bota lá, João Ela vai lá na loja, né? Ela está indo na loja Na loja que deu ponto de referência Que é a loja que ele trabalharia, né? Oi, bom dia Você quer a Márcia? Sim Ó Quem que eu posso ajudar? Márcia, o assunto é um pouquinho delicado Eu me chamo Kelly Na verdade, eu estou aqui para falar com o Ronaldo Ele está? Ele não está mais aqui Mas vocês ainda estão juntos? Vocês ainda são casados? Parou! Parou Parou, 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 parou Rapaz, que história, meu Ele ficou até louco, né, João? Ele foi internado com o problema psicológico Louco não Ficou abalado emocionalmente Isso causa um transtorno, óbvio Sim, uma depressão Gente, para para pensar Ô, Poliano, não estou aqui para te julgar não Pelo amor de Deus, hein? Sim, sim Ninguém tem esse direito Mas é o seguinte Você imagina Imagina se fosse você Imagina você, meu amigo, minha amiga Você que está me vendo aí Imagina só Você vai casar Está no altar Veja você, minha amiga Se for a noiva Ou a mãe da noiva Ou a própria noiva Você está no altar Certo? Se fosse o caso Está no altar De noiva Aí o noivo Que está para entrar Não entra Não entra Porque uma ex dele Interrompe o casamento Quando ela está lá na porta E fala Vamos sair fora disso Não casa Fica comigo Ela optou para ficar com o outro Porque ela estava insegura para casar Passado 14 anos Agora ela quer voltar E aqui ele volta para ela E está procurando ele Agora imagina um camarada Como é que fica Imagina você, minha amiga Como é que ficasse Se fosse você Então O que acontece Eu não sei Como que eu ia agir Viu, Ju? Você está arrependida mesmo Disso tudo? Eu estou muito arrependida Eu me arrependi logo depois Porque o Ronaldo Sempre foi um cara incrível Para mim Eu nunca fui tratada Igual eu fui tratada por ele Então você Todo esse tempo Preocupada Sem saber notícias Você nunca teve notícia dele Não Olha, nós mesmos Procurando Pelos pontos de referência Que você deu Você vê Já é difícil Também 14 anos Você mesmo Teve lugar Que você não reconheceu direito Quer dizer, 14 anos Muitas coisas mudam Veja, por exemplo Esse pastor Esse tal do seu Sérgio Sim Muito gente boa Muito maravilhoso Muita gente boa Pô, foi legal Colocou essa postura aí Sim É complicado, viu gente É complicado Só vou dizer uma coisa a você Até o momento Que nós tínhamos essa informação Essa é a massa Supostamente seria a mulher dele Não é isso, Afif? É isso aí É Rafael? É isso mesmo, Rafael? É isso mesmo Supostamente seria A mulher que ele está agora Se ele tiver casado Como é que fica? Ah, João Queria ter a chance De pelo menos Pedir perdão, né? Pelo menos isso Mas a tua intenção É que ele fique com você Queria que ele voltasse pra mim É isso que você quer Quer dizer, o homem Que você nunca esqueceu No fundo Nunca mais esqueci Você se arrepende De não ter casado com ele Me arrependo De não ter vivido Essa história Muito bem Agora é o seguinte É uma história Que vai dar o que falar Ahm O que foi, produção? O que é? Ahm Ok Ahm A Kelly Presta atenção aqui Que eu vou te falar A Kelly Ela está se encaminhando Pra cá Está se encaminhando Pra cá Uma notícia Que eu não sei Se é a melhor Pra você Mas está se encaminhando Pra cá A produção está tentando Me comunicar aqui Mas não estou conseguindo Entender direito Ela só está dizendo Kelly está vindo pra cá Pra cá O Rafael vindo pra cá Como? Como vindo pra cá? Hã Tá É mais sério Do que você imagina Ai meu Deus O cara se abalou mesmo O cara ficou mal O cara ficou mal O cara ficou internado Será que ele vai me perdoar, João? Nem sei se ele está aqui Nem sei se ele vem pra cá Nem sei se a pessoa Que está com a Kelly É ele A produção está dizendo Que a Kelly está vindo pra cá Agora como? Está um mistério Aqui até a gente A produção Está um mistério Muito doido É um fato Realmente Muito Muito Difícil de lidar É uma história Muito complicada Não é uma história Não Complicada Pra quem sofreu De perdoar Exatamente Não, não Mas não é questão de perdoar Não perdoar Primeiro precisa ver Se ele está internado Ou não está internado Porque ali até então Precisa ver se aquela mulher A tal da massa Está continuando com ele Está casada com ele Ou não São vários pontos Que a gente tem que dirimir ali Entendeu? Então Nem tanto ao céu Nem tanto à terra Precisa ter Ok É esperar É esperar Espera aí Espera um pouquinho Espera um pouquinho Espera um pouquinho Segura um pouquinho E a coisa É uma coisa muito mais séria Que você está pensando Talvez você vai ter Uma surpresa aqui Aquele está vindo pra cá Agora se é com ele Ou com outra pessoa Eu não sei Eu não sei Realmente eu não sei Eu não sei Eles estão tentando me passar Fizeram um sinal Eu fui até ali Bom Enquanto isso Presta bem atenção Olha Isto aqui Um casal namorando Há três anos O Henrique quer fazer Uma revelação Quer revelar um segredo Pra namorada Pra Meu Deus É Não, isso aí é verdade mesmo É verdade isso? É verdade? Não pode ser verdade Vamos conversar aqui com o Henrique Henrique, entra aqui por favor Pode entrar Henrique Entra aqui Henrique Bom dia João Bom dia Senta ali meu amigo Nessa botona aí Senta aí Henrique Tudo bom? Tudo bom Podia estar melhor Prazer Como é que você está? Estou bem, graças a Deus Você que dá Henrique? Eu tenho 23 anos Você cantou de rap? É, eu faço rimas de improviso Música É? Eu vi Porque você pegou o microfone assim Com a mão assim É É costume É hábito, né? Tá Mas me conta uma coisa Você namora há quanto tempo Com a Elisabeth? A Elisabeth Eu namoro há dois anos Dois anos? Isso São dois anos que você namora? Dois anos Eu pensei que era três São dois É Não, é três anos que nós se conhece Ah, três anos que você se conhece Namorando dois Dois, isso Ah Você conheceu ela onde? No metrô No metrô? No metrô Como é que você conheceu? Então você estava pegando o metrô e ela também? É, não É que eu trabalho dentro do metrô de São Paulo fazendo rima Ah, você é dentro do metrô? Dentro do metrô O que você fala dentro do metrô? Fala lá pra gente aí Como é que é? Ah, eu faço apresentação de arte e cultura do hip hop Peço uma licença Você faz rima de improviso? De improviso com todo mundo Vamos ver se fazer, vem que eu vou aqui pra plateia Rima pra Lívia aqui Faz aí, vamos ver Calma aí, calma aí que tá todo mundo na frente Não, vem cá Lívia Vem cá, aqui ó Pra Lívia aqui ó Tá aqui na minha frente Tá aqui ó Lívia, olha aqui Vai, quero ver Se tu é bom mesmo Tá bom Primeiramente eu vou pedir uma licença Vou rimar pra Lívia com muita decência E faço o verso que eu não sou bobo Que se o cabelo é de prato eu sei que o coração é de ouro Pra Lívia eu faço até um verso que é bom Um menino vem rimando aqui no tom E eu faço a rima que é bela E mais bonita até do que mesmo a rainha da Inglaterra Você é mais bonita que a rainha da Inglaterra Essa aí foi forte, hein Essa aí foi forte, hein Essa aí Não Mais bonita que a rainha da Inglaterra é você mesmo E mais novinha E bem mais novinha Você tá com quantos anos? É Você tá uma criança perto da rainha Elizabeth Você é recém-nascida, adolescente Bom, é o seguinte Mas você veio aqui não é pra cantar rap Você veio aqui porque você quer revelar um segredo pra tua namorada Isso E é verdade isso? É verdade Eu não acredito Pior que é Não, eu não acredito Isso aí Meu, você vai ser assunto no mundo Eu sei Você vai pra... Meu amigo Você tem... Ó Você não me engana aqui É verdade? É verdade É sério mesmo? Sério Como é que vai ficar tua namorada depois que você revelar esse segredo? Ah, mas eu preciso falar isso mesmo Porque... Tipo A nossa relação não tá com aquele mesmo doce do começo Ah, não tá com o mesmo doce? Não tá Qual é o doce bom pra namorar? Qual é o doce? É coco? É sereia? Qual é o doce bom? É chocolate? Não tá aquela mesma paixão Ah, é? Do começo do relacionamento O doce tá zedando Tá zedando Não tá legal? Ixi Não E você quer revelar esse segredo pra ela? Quero É mesmo? Cara, presta minha atenção Ela tem família Você tem família Você tem amigos Olha Gente, eu vou te contar uma coisa O segredo que ele vai revelar Eu já vi de tudo nesse programa Mas igual esse não Tô falando sério Tô falando sério Tô falando sério Gente É verdade? É verdade Ela tá aí? A Fifa? Ela tá aí? Elizabeth? Eu não queria tá no pele da Elizabeth Eu não queria ser a Elizabeth Que não é a Elizabeth a rainha Elizabeth, pode entrar aqui Entra aqui Cadê a Elizabeth? Entra aí, Elizabeth Oi, Elizabeth Tudo bem, Elizabeth? Tudo bem Bom dia Fala pertinho do microfone Veja o som da Elizabeth Pra eu ouvir a voz dela Tudo bem, Elizabeth? Tudo bem Bom dia Bom dia Bonita sua Vocês fazem Formam um casal bonito, hein? Bonita sua namorada Eu também achava Hã? Eu também achava Só que você tá Tá zedando, né? Não, que mudou de um tempo pra cá, pô Você vê o que você fez com ele Que ele disse que não tá tendo mais aquele doce Aquele açúcar gostoso na relação Então, João É porque o famoso gogó de ouro aqui, né? Como é que é? O gogó de ouro Só conta mentira Só conta mentira o gogó de ouro? Isso Que mentira o quê, João? Essa menina é doida aí, ó Fica surtando sozinha A troca de nada João, ele some dois dias Não dá explicação de nada Até a mãe dele fica procurando ele A mãe dele... Eu ligo pra mãe dele A mãe dele não sabe onde tá João, dois dias pra essa mulher aqui É dois minutos, pô Dois minutos pra ela é dois dias Eu sumo dois minutos do WhatsApp Ela já vai surtando Vai na porta da minha casa Gritar lá Dois minutos, João É mesmo Mas vem cá, mas o que que tá acontecendo? É um casal tão bonito, tão jovem Agora, você tem noção do que ele vai revelar pra você? Não Eu também tô querendo saber Porque... Vou dar dica pra vocês Aos velhos tempos de você na TV Você tem noção do que ele vai dizer? Não tenho Você vai entrar em choque, jovem Então me ajuda Minha amiga, você vai entrar em choque O segredo tem a ver com isso aqui, ó Vou abrir a caixa aqui, ó Vou abrir a caixa O segredo tem a ver... Ih! Flores Receba as flores que te dou É bonita, né, João? É bonita A flor é bonita O segredo tem o que não é bonito O segredo tem a ver com isso aqui O que que é isso aqui? É um emoji É um emoji Um emoji Um emoji De beijinho Beijinho, beijinho, beijinho Beijinho, beijinho Beijinho, beijinho, beijinho Você vai saber, você vai saber Vai grimperar, meu amiguinho É um ursinho aí, ó Pra dormir, ó Dormir agarradinho Pra dormir com quem? Você tá louco? É pra dormir agarradinho com o emoji Esse beijinho é um cara de pau Isso aí, beijinho Ó, eu vou te falar pra você O bicho vai pegar aqui, hein Eu vou te sufocar com esse travesseiro, Henrique Vai sufocar o que? Vai sufocar você É um emoji É um emoji Daqui, daqui, daqui Não, daqui Segura aqui Pega aí, pega aí Pega não Pega não Dá isso na mão dessa menina não Pega não, vai estragar o emoji aqui Pera aí Quem sabe o segredo Ó, tem a ver com flores e emo... E tem mais um negócio aqui Deixa eu ver o que que é isso aqui Deixa eu ver Engravidou quem? Vem cá É só um sapato, pô Henrique Vem cá, quem que sabe... Ó, o segredo tem a ver com esse sapatinho de bebê Henrique Tem a ver com emoji Quem foi que você engravidou? Quem sabe o segredo? O pessoal sabe Qual é o segredo? Ele vai casar com outra e ela tá grávida Pera aí, pera aí O que que é o segredo? Ele vai casar com outra mulher e ela está grávida É verdade? Errou! Errou! Qual é o segredo? Vai lá minha amiga ali, vai lá aí Qual é o segredo? Ele vai pedir ela em casamento Errou! Ih! Mas é um segredo que vai deixar você furiosa Vai deixar você... Ó, o segredo... Fala minha amiga Foi, foi Ele já tá de casamento marcado Não, errou Errou, errou Esquece, esquece Esquece, esquece Errou, 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 errou Ó, o segredo... João, ele não tá deixando ir na casa dele Tem a ver com isso O segredo que ele vai revelar Vai deixar a namorada chocada Vai deixar vocês da plateia chocados Vai deixar você de casa Indignado Vai deixar ela furiosa Vai ser um bafafai O pau vai comer na casa de noca aqui Vocês não tem noção? Mas é bom falar que tira o peso das costas, né? Mas vem cá, você é... Ó, você é muito corajoso pra dizer um negócio desse na televisão, meu amigo Ah, mas tem que falar... Você é muito corajoso pra dizer uma coisa dessa na televisão Ei, mas é melhor falar aqui na televisão Pra ver se dá um choque de realidade Porque ela... Essa menina é surtada, João Não dá não, pô Ela é doida, ela é doida da cabeça, João O que ela te fez pra vocês acharem que ela é doida? Ô, João, ela não deixou fazer nada Eu não posso sair nem pra buscar pão Que essa menina vai atrás de mim Ah, você não tem cara de quem vai buscar pão Ele vai buscar pão e volta daqui a três dias Ele vai dar satisfação pra quatro Você vai buscar pão? Eu vou buscar pão Você nem sabe o endereço da padaria, meu? O Henrique vai buscar pão na casa da vizinha dele A vizinha dele é pra sua vizinha isso daqui É? Pera aí, olha aí Que o segredo é brutal Ninguém vai dizer... Qual é o segredo? Qual é o segredo? Ele deve ter uma filha já mais grandinha Isso, uma bem grandinha Errou! Errou! Ninguém sabe, ninguém sabe, ninguém viu Quem foi? Qual é o segredo? Eu acho que ele deve ter uma outra moça E adotou uma outra criança Ele tem... Como adotou outra criança? Porque aquela moça é uma criança mesmo É isso que você quer dizer? Porque, olha, errou Ninguém passou nem perto O segredo vai chocar o Brasil e o mundo Amanhã... Você vai saber já Não precisa ficar enchendo o saco, não Enchendo o saco? Você que mete o saco, garoto Você me perturba Você não me dê um momento de paz Você não me dê um momento de paz Isso, você que fica me perseguindo Não dá não, pô Eu te persigo Você persegue, você persegue Você não me deixa em paz Raquel no WhatsApp Essa menina já Raquel no WhatsApp João, ele ficou Antes de te namorar Ele ficou implorando pra gente namorar Se eu soubesse que você ia ser assim Eu nunca tinha Nunca tinha namorado com você Aí, ó Agora namorou comigo E não consegue me largar Ih! É que eu gosto dessa tralha É um tralha Mas eu infelizmente gosto dele Tá vendo, João? Você gosta dele Você não presta Gosta demais Você não presta Mas eu te amo Eu não presta Mas agora que eu quero dizer Eu sei Vem cá Vem cá A dona Lívia tá tacada hoje O que é isso? O que é isso? Onde você faz isso? Porque o homem não presta Por que você fala da... O que é? Eu adoro o homem Por que você... Porrada nele Porrada o que, amiga? Isso mesmo Porrada da Rick Uma mulher vivida Uma mulher cheia de experiência Uma mulher séria Porque eu tenho experiência E eu dou porrada Isso mesmo Isso mesmo Não incentiva a violência É lamentar Porrada Nunca Graças a Deus Eu traí ele 11 Que barbaridade Que tá esse programa É lamentável É lamentável Você tá preparada pra saber? Você viu, né? Trai só empurrada Então eu posso meter a porrada nele? Vai ser recorde de cliques O segredo desse homem Vai ser a maior barbaridade Que eu já vi na minha vida Uma pessoa dizer na televisão Pra uma namora O que é isso aí? Você tá doida? O que é isso aí? O que é isso aí? Você tá doida? Gostei dela Pode incentivar isso, meu Vai dar nada Fica quieto Não faz Não incentive Não incentive Depois vocês reclamam Que os homens Ficam bravos com você Você vai, você vai Deixa ele dar uma porrada Que vai dar nada Você tá doida? Vai lá, o quê? Fica sentadinho aí Não vai não 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 Não vai lá não Vai lá não Vai lá não Vai lá não Olha que você vai Sai daí Senta lá Senta lá A gente vai ter uma porrada 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 Não pode fazer O que foi? O que foi? Não Não Sai daí Sai daí Sai daí Sai daí Vai pra lá Vai pra lá Vai pra lá Que deu mal Que delícia Que barbaridade Que doida Sai daí Não, não Fica aí Pega Eu salvo ele Não, mim não E mim não E mim não E mim não E burro Dá zero pra ele Eu não Não, não Deixa o rapaz E presta a luva Pra mim dar umas porradas No Henrique também Não, não Faz isso não Vai lá Eu te amo Eu te amo Eu te amo Te amo Te amo Te amo Um beijo Vai pra lá Aproveita que eu tô levando ela pra lá Jesus, meu Que doida Que baixou nela Baixou? O que que deu nela? O que que vocês deram pra ela tomar? O que que vocês deram pra ela tomar? O que que vocês deram pra ela tomar? Senta, todo mundo Senta Senta Meu Deus do céu Você tá muito brava Não, não Não, não Vixe Que nem você foi com ela Ela não se acalmava comigo Você acredita? Ó Não, mas João, esses dias a gente saiu A gente saiu junto Aí foi Eu entrei no Uber Ele falou que tinha esquecido o negócio Ele mandou mensagem pro Uber Falou pro Uber Me levar Aí eu mandando mensagem Tá em casa Não tá em casa Ele me respondeu Depois, tipo De um dia Ele foi respondendo Outro dia Falou que chegou em casa e dormiu Ele me deu o maior perdido Que isso? Maior perdido João, meu celular tinha descarregado E a mãe dele falou Que ele não chegou em casa Que eu tava ligando pra mãe dela Ela falou Não chegou Não chegou No outro dia ele Ai amor, eu dormi Sei lá o que O celular tinha descarregado Já Ela quer que eu fale Mentiroso Eu falei com a sua mãe Cara, sua mãe me conta tudo Ela sabe que você é um tralha Que você não presta É história triste Você não presta Que isso? É história triste dela É mentira Não dá certo não Ficar assim com essa menina Aí gritando comigo Antes de você revelar o segredo Já deu esse tumulto todo aqui Sem... Vai dar mais Pera aí Imagina quando você revelar o segredo Rapaz, quem avisa amigo é Você vê que ela é brava Você disse que ela é brava Agora o problema não é ser brava só O problema é como você vai ficar perante a família dela Perante aos seus amigos Perante a toda a população E perante ao mundo Porque eu tô falando O teu segredo vai ser comentado no mundo Vai por mim Você tem certeza? Tenho certeza O importante é o... O que eu tenho pra falar Não que os outros vão comentar, né? A opinião dos outros eu deixo de lado Ninguém acertou da plateia O segredo tem a ver com flores Emonge E esse sapatinho Ó, que sapatinho é tão pequeno Não fica... Ó, ó, ó É quase o tamanho do meu dedo o sapatinho Pera aí Deixa eu pegar o sapatinho assim Ó, o sapatinho Tem a ver com esse sapatinho O Emonge E essas flores Tá preparado pra revelar o segredo? Tô Tem certeza? Tenho, tenho Não quer arriscar? Não faço a menor ideia Ó, tem a ver com isso aqui, ó Emonge Flores E sapatinho Mas vou te dizer que esse é o segredo Mais segredo da vida Que eu já ouvi falar, gente Então vai lá, menininha Vai lá, um beijo Fica com Deus Tá pronto pra revelar o segredo? Tô pronto Tem certeza? Tenho Muito bem Tem certeza mesmo? Absoluta É mesmo Olha Você vai revelar agora, hein? Mas antes de você revelar Eu quero dizer Ó, tá aqui, ó Sobre o caso dessa moça aqui Da Polina Tá aqui pra mim Chegou aqui a documentação Agora o assunto É muito sério Ó Tô recebendo aqui Diz aqui Nesse documento Ronaldo O nome a gente vai omitir O RG a gente vai omitir É um aldo médico, João, é isso? É Mais que isso Tem uma assinatura aqui Tem uma assinatura Tá? Eu não vou mostrar Por uma questão de Confidencialidade É Porque esse é o caso Dessa mulher Que abandonou O noivo no altar A Poliana Há 14 anos atrás E agora ela quer reencontrá-lo A última imagem que nós vimos Da Kelly procurando O Ronaldo Tinha uma tal de massa Lá numa loja Que é uma suposta mulher Seria a mulher dele atual Mas a coisa é mais séria Do que a gente esperava Ai, João Não me mata do coração Eu tenho que falar de forma séria Com você também Porque isso aqui Tem que ter um pouco De habilidade Pra até Como a gente comunica Isso pra você Mas Segura aqui Segura aqui Segura aqui Tem o nome dele Não vou dar o sobrenome Por questão de Privacidade E também o nome do RG Dele também não vou dar Mas tem ali CPF e RGD Bom A Kelly já chegou? Já chegou Já chegou A Kelly já está aqui Já está aqui com uma pessoa Não sei se é o Ronaldo Ou outra pessoa Mas que ela veio Com uma pessoa Veio Até então Eu só sabia Que ela tinha vindo pra cá Não sabia que ela vinha com alguém Agora ela veio Com uma ou Com uma pessoa Ela veio com uma pessoa Uma pessoa está aí Ai, meu Deus Se for o Ronaldo Você vai reencontrá-lo Depois de 14 anos Se for o Ronaldo Meu coração, João É tudo o que eu quero Há 14 anos atrás Você deixou esse homem No altar Abandonei Abandonei Deixou ele no altar Que é pior, né? Minha felicidade Você tinha todos os convidados Padrinhos Todo mundo A família inteira Amigos As duas famílias As duas famílias Sim E a sua família Você só mudou de ideia Na hora que foi pro altar Antes de entrar na igreja Não, sim Antes de ir pro altar Sim Você não chegou Preparei tudo, João Você nem entrou na igreja Não, entrei Você só desistiu justamente Na porta da igreja Na porta da igreja Foi quando surgiu O ex-namorado E convenceu você Convenceu E vem cá E quem tava te levando Pra o altar? Quem ia me levar Pra o altar? O meu padrasto Teu padrasto? É E ele disse o quê? Não entendeu nada Ele não entendeu nada Eu imagino A minha família Virou as costas Pra mim por um tempo Mas ele chegou Sozinho Entrou sozinho Entrou sozinho Entrou sozinho Que loucura Você tá acompanhando a história Aqui desse caso Que é uma coisa Muito fora da realidade Sim, sim Mas o teu caso Não que o deles Seja sério Mas o teu é muito sério É uma situação Eu provoquei uma dor muito grande Não é, João? Provocou mesmo Bem É o seguinte Nós estamos aqui agora Nesse momento É um momento de reflexão É um momento sério Mas a Kelly já chegou aí Já chegou, né? Tá conversando Com a direção do programa Com a produção do programa Tem um departamento Que eu te falei Ligado dentro do Você na TV Sim Uma equipe E eles estão conversando A respeito desse caso E como dar Trazer essa pessoa Que veio pra cá Não sei se é o Ronaldo Se não é o Ronaldo Como trazê-lo Aqui ao palco E aí vamos ver Vamos ver como é Que vai ficar essa situação Se é o Ronaldo Se não é o Ronaldo Mas uma pessoa Vem mesmo pra cá Pra falar com você Quer falar com você Inclusive Quer falar com você Agora pode ser É uma situação Não muito boa pra ti, né? Vamos ver Vamos ver o que vai acontecer Bom Tá pronto pra revelar o segredo? Tá pronto É isso mesmo Então o segredo Mais uma vez Tem a ver com emoji Com flores E com sapatinho Gente Silêncio auditório Que ele vai revelar o segredo agora Prepare a emoção Prepare a emoção Minha amiga Prepare a sua emoção Você vai entrar em choque Tô te falando Você é jovem Dá tempo de recuperar Depois Ainda tem muito tempo Pra viver na vida Mas quem não tem Quem tá numa idadezinha elevada Vai tomar um choque Ah, vai tomar um choque E ninguém se recompõe Do negócio desse Eu fico imaginando Seus pais sabendo disso Eu fico imaginando Sua família Ouvindo isso Você tem certeza? Tenho Tá pronto pra revelar? Tô Do jeito que você quiser Como você quiser Pode revelar o segredo Pra tua namorada Pra tua namorada, Henrique Pode revelar Ó, Elisabeth É... Há um mês atrás Teve um dia que eu... Olha pra mim Você tá falando comigo Que eu saí Eu fui no shopping Certo? Há um mês atrás? Há um mês atrás Eu fui no shopping Ele não fala nada pra mim Eu saí pra estriar a mente Tava de cabeça cheia Tava meio pesado O clima pra mim Saí pra estriar a mente Tava de passeio no shopping É... Passei em frente Uma loja E... Eu olhei pra... Pra loja E... Acabou acontecendo O que aconteceu? O que aconteceu? Eu me apaixonei Me apaixonei Num manequim Como assim, Henrique? Mas peraí Me apaixonei por alguém? Num manequim Uma modelo Que tava na loja? Não, uma manequim É dessa aqui? Ela não dá trabalho? Não dá trabalho Não perturba você? Não perturba eu Não, não, não Não te incomoda? Me deixa sair de boa Não me incomoda Não fica gritando Não fica pegando meu celular Me hackeando E você beija ela? Eu vou te ir pra ser psiquiatra Você tá pelo maluco Você beija o manequim Você tá louco? Oi? Vica, e essa aqui? Você não quer levar essa aqui? Não, já tem a minha em casa Como assim, Henrique? Você pegou a que tava na loja? Eu comprei a da loja pra mim Peraí, peraí Eu já tenho a minha em casa Pode soltar Pode soltar Pode soltar De perfil aqui Henrique, você tá de zoeira com a minha cara Mostra ela de perfil aqui Não, você tá louco Eu escolho a roupa que ela vai usar Mulherão, hein? A roupa Mulherão, olha Ela tem os olhos verdes também Olhos verdes Olhos verdes, né? A minha tem o olho de mel Mano, mano Essa aqui é a Olhos de mel Malu Malu Malu, tudo bem, Malu? Malu, hoje eu vou sair Não sei a hora que eu volto Não se importa Não se importa Tranquilo e calmo Não se importa Henrique Malu Tranquilo e calmo É... Mano, você tá me zoando Eu vou chegar Eu vou sair com os amigos Vou dar umas voltas Vou jantar fora Acho que eu só volto depois da manhã O que você acha? Tranquilo, nem enche o saco Não fala nada Tranquilo É essa mulher que você quer? É, pô Não dá certo Mulher que não perturba não tá certo Lógico que dá certo Mulher que não pega no pé não dá certo Tem que pegar no pé Você tem certeza Fica com essa aqui, ó Não, eu já tenho a mim em casa Não, não, troca aí Eu já tenho a mim em casa Eu já tenho a mim em casa Você tá ficando maluco Eu já tenho a minha em casa Olha aí O que que aconteceu aí? Pera aí Sai daí Ô, Júlio, sai daí Pera aí Cadê o cara? Olha aí Sai daí Olha só Eles foram embora Ela saiu dando panca Cadê? Pera aí Não O que é isso, meu? O que é isso, meu? Não Sai daí, Júlio Tira o cara daí Tira o casal daí Tira eles daí Tira eles daí Tira eles daí Que barbaridade Que barbaridade Meu O que é isso? Olha isso Olha, coitado da mulher Da maniquim aqui, meu O maniquim se desfaz do palco de você na TV Aí agora Serei indiciado Por uma maniquim que perdeu a cabeça do palco Meu Deus Ô, vocês querem tirar isso daqui, por favor? Entra aqui, senhor Que barbaridade Coitado Monta aí a maniquim que tava ali fazendo figuração na plateia Vocês destruíram a maniquim aí Coitado da maniquim Que barbaridade Mas, meu Olha o que o cara foi revelar pra namorada, meu Se apaixonou Ele tá normal isso, rapaz? Ele tá de zoeira comigo, né? Só pode ser Bom É o seguinte Vamos falar sério aqui Que só tem doido nesse programa Pelo amor de Deus Desculpa, viu, Poliano Me perdoe De repente o cara se apaixonou mesmo O problema é dele Não tá aqui pra ele Cada um faz da vida o que quiser, né? Bem, Poliano É o seguinte Agora, vamos falar bem sério Tira isso daqui, vai Tira isso daqui, daqui Porque é uma coisa Não pode deixar aí, meu Deixa aí Até decora um pouco de flor Pra trazer um árbitro legal pra nós Bem O desfecho dessa tua história Não vai ser talvez as mais agradáveis, né? Então o documento continua aí com vocês Então o documento Documento aqui Né? Tá aqui na minha mão Isso aqui realmente é um laudo, tá? É um laudo Tem o nome do Ronaldo O nome, sobrenome Vou até ficar com esse documento aqui Porque caso eu precise Na hora A Kelly já Já tá aqui atrás Já tá com a pessoa também atrás Tá tudo certinho? Posso? Mas antes Eu quero falar sobre esse Um casal Casado há oito anos Tem um filho de dois anos Estão separados há dez meses Por que que estão separados? Porque o Jomar Pelo Jomar O Jomar teve Dezessete Ele teve dezessete traições Isso Contaram pra ela Depois que ela descobriu A única traição Que na cabeça dela era Ela se separou Como eu disse Estão separados há dez meses E ele Deu essa mensagem aqui Acompanhe Meu nome é Jomar Eu sou do centro de São Paulo Eu estou casado com a Camila Há oito anos Estávamos casados há oito anos Nós nos conhecemos Através de uma amiga nossa Em um bar Em um casamento Super estável A gente se dava muito bem E eu achava Que era uma virtude minha E hoje eu sei Que não é uma virtude Que é um vício Que eu tinha De traí-la De conhecer outras mulheres E sempre querer ficar Com outras pessoas Só que hoje Realmente eu vi Que é uma doença E eu amo muito A minha mulher E eu não estou conformado Em perdê-la E perder o meu filho As traições Foi através De passeios De bares De baladas Todos os churrascos Que eu ia Ou em qualquer festa Ou qualquer evento Eu sempre acabava No final disso Conhecendo alguma pessoa E acabava Atraindo ela Ela foi descobrindo Aos poucos E eu acabei Depois confessando Eu acabei confessando Para ela O que eu tinha feito Pensando que ela Ia me perdoar Só que infelizmente Não foi o que aconteceu Eu acabei abrindo Meu coração Pensando no perdão Só que infelizmente Não foi isso que aconteceu Estou muito arrependido Do que eu fiz Mudei demais Nesses últimos dez meses E agora realmente Eu vi O que é importante Para mim Que é ter minha mulher De volta E meu filho de volta E minha família de volta E poder voltar Para minha casa E continuar minha vida De uma outra forma Camila Você é o amor Da minha vida Meu filho é Tudo que eu mais amo Nesse mundo Eu me arrependo demais Do que eu fiz Eu mudei Nunca mais vai acontecer O que aconteceu Vocês São a coisa Que eu mais amo No mundo Estou completamente Arrependido Do que eu fiz Eu procurei ajuda Para poder me entender Por que eu fazia tudo aquilo Você me faz Muita falta O meu filho Me faz muita falta Eu amo muito vocês Estou muito arrependido Estou aqui De coração aberto De peito aberto Para todo o Brasil Me ver E saber Que eu sou uma outra pessoa E te amo muito Espero que você me perdoe E volte para mim E que a gente consiga Tocar a nossa vida Do jeito que foi Durante esses oito anos Hoje Eu vi que realmente As pessoas mais importantes Da minha vida São vocês Eu não aguento mais Estar longe de vocês Eu não aguento mais Estar longe do nosso filho Nunca pensei Que eu ia amar tanto Uma pessoa Que nem eu amo você E eu amo meu filho Me perdoe Bom, nós estamos aqui No palco com o Jomar Jomar, muito prazer Muito obrigado Por você ter vindo aqui Ao programa Toda vez que você fala Com mim Fala bem pertinho Do microfone Olha, eu sempre digo isso E vou sempre repetir Não tenho direito Ninguém tem o direito De julgá-lo Cada um sabe Da vida De cada um Então Estou te recebendo aqui Com muita atenção Com muito carinho Com muito respeito Tanto eu Como minha produção Como a minha plateia Mas há um fato aí Realmente que não é comum Não é normal Você está consciente disso Tanto que você falou aqui Nas imagens que eu vi Que você está Extremamente arrependido E sabe das consequências Bom, antes de mais Como é que você conheceu A Camila Antes que vocês namoravam Como é que vocês começaram O relacionamento Até chegar aos oito anos De casado E ter um filho De dois anos Bom dia, Kleber Bom dia, bom dia Eu conheci a Camila Através de uma amiga nossa Em um bar Certo, certo Isso há oito anos atrás E acabamos Nos apaixonamos E nos casamos Ficamos juntos Certo Você Há quanto tempo Você vem traindo Você falou Eu tive 17 relacionamentos Fora do casamento 17 Como é que você Como é que foi a primeira traição Como é que você chegou a ter 17 traições E ela nunca perceber Porque eu trabalho na área comercial Eu faço muitas viagens Eu faço eventos E acabei me envolvendo com pessoas No trabalho Algumas festas Em vários churrascos Em vários passeios Que eu fazia Ao trabalho E acabava me relacionando Com as pessoas Que estavam perto da gente Que estavam trabalhando junto E no final dos eventos Ou da festa Sempre acabava me envolvendo Com uma pessoa Com alguém E qual Assim Eram coisas casuais Ou você teve uma traição Onde você acabou Se envolvendo mais tempo Ficando um relacionamento Mais duradouro Não Foi casual Sempre casual Sempre casual E esse último Que ela descobriu A Camila Foi o pior de todos Foi o pior Por que foi o pior Foi o pior Porque aconteceu Dentro da nossa casa Foi com uma prima dela E ela Você traiu A tua mulher Com a prima dela Sim Dentro da minha casa E ela acabou chegando Mais cedo E acabou Dando um flagrante Pegando a gente Ela pegou vocês No flagrante Na cama de você Na cama Que você dormia Com a tua mulher Sim Quer dizer É a cama pra dormir Pra ter O amor Do casal Não é isso? Sim E ela pegou Vocês no flagrante Ali A prima dela Quem que começou A ter uma Assim uma aproximação Começou A dar Indícios Que estava Interessado Partiu de você Ou partiu da prima Eu acho que dos dois Dos dois Dos dois Você assume Que foi dos dois Normalmente Porque a fulana Aquela mulher Da mamãe Tinha interesse em mim Aquela mulher Queria ficar comigo Aquela mulher Queria sim Ela deu em cima Eu não resisti Foi fraco Não Não foi o caso Os dois tiveram interesse Sim Mas há muito tempo Que vem esse interesse Que havia esse interesse Entre você E a prima Da tua mulher Não Também não Foi esporádico Ela foi passar uns dias Em casa Fazendo uns trabalhos Com ela E nesse dia Que trabalhos? A gente estava Marcando um evento E ela veio Para trabalhar Junto com a gente Para fazer esse evento E acabou ficando Em casa Quantos dias Ela ficou lá? Acho que uma semana Uns cinco dias Mais ou menos Não lembro direito Você já conhecia A prima dela Muito tempo Não muito tempo Mas já conhecia Só que nunca tinha Enrolado nada Aconteceu realmente Foi tudo naquele dia Mas sim Mas aconteceu A coisa Naquela semana Que ela ficou Na casa de vocês E vocês começaram A se interessar Um pelo outro De um olhar Como é que foi? Foi olhares A proximidade Como a gente estava Fazendo um trabalho junto A gente ficava Muito tempo junto Passava muito tempo junto E acabamos nos aproximando E de quem partiu De ficar Na cama do casal? Acho que de mim Oi? Caramba Você está arrependido mesmo? Puta Demais Você está com saudade Você saiu de casa? Saí de casa Faz dez meses Você tem saudade Do seu filho? Do meu filho Demais E dela também Tanto que eu Me confessei para ela Eu falei Abri meu coração Depois que ela descobriu As outras coisas Eu procurei ajuda Descobri que Tudo que eu imaginava Que eu pensava Sei lá De ser certo Eu vi que era Uma grande loucura E através disso Eu mudei demais Estou muito arrependido E vim aqui Para pedir perdão Para ela Bom A produção do programa Foi atrás da Camila Eu não sei como foi a recepção Mas nós temos imagens De como foi O que aconteceu Vamos colocar aí Vamos ver Foi a Renata que foi? Foi a Renata? Vamos acompanhar Vamos ver essas imagens Bom João Já cheguei aqui No endereço Que a produção me passou Que é a casa da Camila Eu acho que É Esse é o número Deixa eu ver Se tem alguém em casa Bom Parece que sim O carro está aqui na garagem Vou tocar a campainha Parece que eu escutei Um barulho ali dentro Acho que tem gente sim Será que vai sair alguém? Ó Tem uma menina vindo ali Deixa eu ver Você é a Camila? Sim Eu sou a Camila Camila Eu sou a Renata Eu sou repórter do João Kleber Da Rede TV E eu queria dar uma palavrinha Com você Podemos? É o seguinte O Jomar Procurou a nossa produção Ele contou um pouco Da história de vocês Vocês tiveram um relacionamento E ele gostaria muito De pedir seu perdão Seu ex-marido, né? Ah, é seu ex-marido então Ele quer muito falar com você Bom, mas é tão importante pra ele Ele pediu pra que nós viéssemos aqui Pra bater um papo com você Ele quer muito seu perdão Eu até te entendo, Camila Mas assim A gente veio de longe Pra chegar aqui Pra conversar com você Ele quer muito que você vá Até o palco do programa do João Conversar sobre ele, não Imagina Que ele é um idiota Esse cara Ele me traiu Não quero conversar sobre esse assunto, não Ele não merece meu perdão, não Tô vendo que você tá um pouco nervosa Eu vou pedir pra o meu cinegrafista Desligar a câmera Se a gente puder conversar Só um pouquinho Não quero conversar sobre o assunto, tá? Me desculpa, tá bom? Dá licença Bom, gente Vocês viram, né? A gente tenta A gente tenta conversar com a pessoa Ela tá bem nervosa Falou que chegou do trabalho agora Mas eu vou falar isso Eu vou fazer isso que eu falei pra ela Vou pedir pra você desligar a câmera Eu vou tocar a campainha aqui Eu vou tentar conversar com ela De mulher pra mulher Pra ver se a gente se entende E depois pra ver se ela topa falar com a gente Tá bom, João? Espera aí um pouquinho É A informação que ela não quis falar, né? Ela não quis atender a conversa Mesmo sem as câmeras Ela não quis conversar unicamente Não foi, Renata? O que aconteceu, Renata? João O que eu acho interessante desse caso Que eu achei A produção também achou É que parece um caso de repercussão nacional Que todo mundo conheceu Através da história do Arthur Aguiar Que ganhou, inclusive, o BBB E, assim, a gente vê que acontece também Dentro da casa da gente, né? Com as pessoas comuns Que não são celebridades E, assim, a Camila realmente Ela estava muito magoada Ela ficou com essa postura aí Que a gente viu agora no GT Você não conseguiu depois falar com ela? Conversou comigo Ah, é isso Porque até então Eu sabia O que eu entendi Que ela não quis nem conversar com você Fora das câmeras Então não foi isso que aconteceu Não, não Fora das câmeras ela falou comigo Mas você não sabe Se ela viria ou não Ela não deu nenhuma certeza a você Exatamente Não deu nenhuma E depois disso eu não fiquei sabendo Não sei se ela veio Ela tanto pode ter vindo Como pode não ter vindo E se veio Não garante Que volta pra você E quando ela falou Ela falou de assuntos Que acontecem com celebridades Que pode acontecer com qualquer pessoa Essa situação pode acontecer Com um ser humano qualquer Uma situação dessa Pode acontecer com qualquer pessoa Seja celebridade ou não Né? Então eu realmente não sei E se ela estiver aqui Se ela estiver aqui Obviamente ela vai entrar Pode dizer coisas que você não gosta Como pode dizer coisas que você Te agrade E retorne pra você Como pode não voltar pra você Fica a seu critério Se eu chamá-la aqui Se eu disser Camila Se você estiver no programa Pode entrar Se ela estiver aqui Ela entra pela essa porta Se ela não estiver Obviamente não Não vai entrar Você que sabe Posso dizer? Pode Posso chamá-la? Por favor Se ela estiver aqui Ela vai entrar Se não tiver É pior Fica a seu critério Posso? Pode Voltando aqui com o Jomar Jomar Posso chamar? Muito bem Camila Se você Veio ao programa Para Conversar Com o teu marido Jomar Pode entrar Bom dia João Bom dia Camila Por favor Sente aí Camila Muito prazer Conhecê-la Muito obrigado Por ter vindo Estou vendo que você está emocionada Está sensibilizada Está ainda com os olhos lacrimejando Você devia estar Eu não sabia que você estava aí Com certeza Você estava vendo a matéria Vendo ele falar Ele também está emocionado agora Os olhos lacrimejando Chorando É Uma situação que é difícil É difícil A gente poder É difícil É muito difícil É doloroso Para você Principalmente De saber tudo o que aconteceu Desses anos todos De casamento É difícil É difícil É difícil para ele Também Não é bom para ninguém Não é bom para ninguém Vocês têm um filho de dois anos Bom se você veio Ao programa Inclusive eu queria te agradecer Em nome da minha equipe Você ter recebido com educação Com muita atenção A nossa repórter A Renata Depois de ter conversado com ela É Numa situação tão delicada Muito obrigado mesmo Viu De coração Agora Jomar Está aqui a tua mulher Na sua frente Aquilo que você queria Depois de dez meses Sem falar com ela Conversa com ela Por favor Oi Camilo Eu vim aqui Como já Eu procurei ajuda Eu mudei demais Eu estou sofrendo demais Longe de você Eu vim aqui Para te pedir perdão Para que você me perdoe Que daqui para frente Vai ser tudo diferente Eu abri meu coração Eu não aguento mais Ficar longe de você Eu não aguento mais Ficar longe do nosso filho E eu gostaria muito Que você me perdoasse Eu vou ser uma outra pessoa Nunca mais vai acontecer O que aconteceu É difícil né É difícil perdoar Uma situação dessa Eu procurei ajuda Espero que você me perdoe Entenda A gente fez falta então né Mais Bom assim Oito anos Não são oito meses né Oito anos é uma vida Então Para mim é difícil Eu aceitar Entendeu Não foi uma vez né Como você me disse Foi dezessete vezes Né E vai saber E vai saber né Se não teve mais Mas assim Como você sente falta Eu também sinto muita falta De você Seu filho Sente falta também Mas Olha Tá sendo difícil pra mim É difícil pra você É difícil É muito difícil Tá sofrendo mesmo né Demais Demais Não é fácil Porque foi uma vida né Oito anos junto Aí você começa a fazer Um flashback Do relacionamento Desse tempo todo Até o momento Que você teve O seu filhinho É O filho de vocês E aí você acaba Sabendo disso Você começa A fazer Imagens na sua cabeça Até de coisas Que não são Então Você começa a fantasiar Situações Difíceis Isso vai te matrizando Tirando noites de sono Isso eu entendo É complicado É complicado Camila Se você viu aqui Porque você tem alguma Opinião formada né Se vai voltar Ou não vai voltar Tá preparada Pra dizer pra ele Sim Eu tenho uma opinião Tem uma opinião formada Tenho Tem mesmo Não vai se arrepender Do que você vai dizer Eu espero que não Tá bom Tem certeza Tem certeza Muito bem Então Antes de você dizer pra ele Preste bem atenção Muito bem Eu tô aqui com a Camila A Camila ficou de Se posicionar De dar uma Resposta ao marido dela Se ela volta Volta pro marido Após a traição Qual é a sua decisão Você volta Pro Jomar Não volta Perdoa Não perdoa Qual é A sua posição Qual é a sua decisão Olha é assim É que nem Eu tava conversando né Eu É difícil pra mim Complicado Mas Eu espero que realmente Ele tenha Né Se arrependido De verdade Que Pense mais Na família Do nosso filho Que a gente Sonhou em ter Que ele sempre Quis ter um filho E eu dei esse filho Pra ele Sempre fui mulher Companheira Amiga E dói muito Dói Mas em relação Eu a amo Muito Quero muito Ele de volta Pra nossa casa Com o nosso filho É isso Você volta ou não? Eu vou perdoar Eu vou perdoar ele João Perdoa Perdoa Abraça tua mulher Rapaz Beija tua mulher Os dois estão emocionados Os dois estão Sensibilizados Os dois estão Fragilizados É um casamento Onde tem um filho Tá certo que filho Não segura casamento Mas Tem que pensar na família E ela pensou na família Uma mulher de fibra Uma mulher Batalhadora Uma mulher querida Uma mulher Que ama o marido E que Deus proteja essa família Que Deus dê muita luz Pra vocês Tá bom? Que Deus proteja Um abraço Sucesso Fica com Deus Pode ir por ali Pode ir por ali Pode ir por ali mesmo Pode ir por ali mesmo Pode ir por ali mesmo Bom É o seguinte Agora Silêncio Agora a coisa é mais delicada ainda Que vocês imaginam Dá o documento aqui O documento aqui Ai, 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 ai Hoje Tirando aquele casal Que deu uma relaxada aqui O negócio tá tenso Tá preparada? A Kelly já tá aqui Tá aqui atrás A Kelly tá aqui atrás Tá com uma pessoa Se é o Ronaldo Com certeza Você vai ter muita coisa Pra falar pra ele Muita Muita coisa Muita coisa Você deixou ele no altar Deixei Pra sair Fugir Lá sei o que, né Não sei Com um ex-namorado Sim Que você acabou ficando Um tempo ainda Fiquei nove meses Nove meses com ele E se arrependeu Muito E nesses anos todos Você ficou pensando Nesses 14 anos Que o amor da sua vida Na verdade Naquele momento Teve um problema grave É sério 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 Problema psicológico A cidade O bairro inteiro Comentando a respeito Disso Do problema dele Tá preparada? Tô Vamos lá Vamos ver Eu vou perguntar Quem tiver aqui atrás Pode entrar Pode ser o Ronaldo Como pode não ser Posso chamar? Pode A pessoa que tá aqui atrás Pode ser o Ronaldo Como pode não ser Pode chamar Tá preparada? Tô Dinheiro, 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 dinheiro Atenção Tá vendo esses 500 reais? Coloca o QR Code premiado Você tem 30 segundos Pra ganhar 500 reais Ó Entra aqui no QR Code Já tá valendo 30 segundos Ó Você tem que pegar a câmera Do seu celular E pegar esse QR Code É o QR Code premiado Aquele que pegar mais rápido Quanto mais rápido melhor Mais rápido melhor É o seguinte Tem 500 reais O pessoal da Rede TV Plus Entre e assine o Rede TV Plus O pessoal do Rede TV Plus Assim que eu disser Ganhou O pessoal vai entrar logo logo Em contato com você E saber quem foi o vencedor De 500 reais No site do Rede TV Plus Você vai saber quem foi o vencedor Vai lá Ainda dá tempo Ainda tem tempo Ainda tem tempo Vamos lá Ganhou Ganhou Um telespectador Ganhou 500 reais Do Rede TV Plus Tá aqui o dinheirinho O pessoal vai entrar em contato Do Rede TV Plus Bom Vamos aqui agora Ao desfecho desse caso Que é impressionante Impressionante Tá preparada? Tô Quem tiver aqui atrás Que vai sentar ao lado Da Poliana Pode entrar O Ronaldo Bom dia, João Bom dia, Ronaldo Senta aí, Ronaldo Sente aí, Ronaldo Bom dia, Ronaldo Bom dia, tudo bom? O cara mais esperado do dia Rapaz E aí, como é que tá a saúde, Ronaldo? Tô melhorando, né, João? Tô melhorando, né? Fez o tratamento Tô fazendo um tratamento Pra crise de ansiedade, né? Sim, sim, claro Isso não é fácil não, parceiro Ô, Ronaldo É o seguinte Foi doloroso aquele dia, né? Há 14 anos atrás Demais Quando eu não tá Esperando Foi muito difícil, João Difícil de verdade Até hoje, né? Tá emocionado, meu amigo? Tô, tô, João Tô 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 Mudou, não? Mudou pouco? Pouco É, os anos chegam, né? É, uma barbinha, né? E com sofrimento mais, né? É, mas isso é normal Normal Sim Hoje você tá com que idade, Ronaldo? Eu tenho 33 anos 33 anos Como diria, a idade de Cristo, né? Os católicos, como eu É É, Ronaldo. Depois de 14 anos, você até agora não olhou para os olhos dela, até agora você não olhou para ela. Você entrou reto, sentou ali na cadeira. É difícil, né, João? É muito difícil. Você lembra, às vezes vem na sua cabeça aquele momento, 14 anos atrás, lá na igreja, você esperando, ansioso, a chegada da tua noiva, que ia se tornar a tua mulher, e na hora, ela não entra? Sempre vem na cabeça, João, sempre vem. Ainda acho que eu não superei, né, isso. Tá aí. Poliana, conversa com ele, Poliana. Não é um homem que você queria ver depois de 14 anos? Você sabe que, na verdade, você sentiu, né, todo o meu erro, tudo aquilo que eu fiz naquela época por inconsequência, por imaturidade, né, mas não houve um dia após aquele dia que eu não pensasse que o quanto você era importante para mim, o quanto você me fez feliz naquele tempo que a gente estava junto. Eu queria muito ter a chance de conversar com você, de pedir perdão. Não sei se você vai me perdoar, porque eu sei que o que eu fiz foi muito sério, mas eu não te esqueci ainda, e eu não esqueci nunca, 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 nenhum dia após aquele dia, tudo que a gente viveu. Eu queria muito uma chance de poder me redimir, de poder trazer felicidade para as nossas vidas, porque eu também não fui feliz depois daquele dia. Espero que você tenha refletido, né, esses 14 anos aí, como você viu aí, foi muito difícil para mim, né, superar tudo isso. Sofri muito, foi muita gozação dos outros, foram diversas coisas e, meu, ainda sinto, tenho um sentimento por você. Sei que, pelo fato de eu ser muito intenso e querer as coisas muito rápido, sonhar com ter uma família, eu acho que te assustou um pouco, eu também entendo o seu lado, mas, você vê, eu não superei, né, e foi uma situação muito difícil, muito delicada, e eu não sei o que te falar no momento, agora, assim. Você me perdoa? Eu gosto de você, quem sou eu para não perdoar, né? Sim. Você perdoa. Agora, qual é o pedido que você quer fazer para ele, ô Poliana? Se você volta para mim, para a gente recomeçar uma vida nova juntos. Eu acredito que você merece uma chance, a gente pode tentar. Vai voltar depois de 14 anos, o casal se reencontra. E é ela que deixou o Ronaldo no altar há 14 anos. 14 anos depois, ela vem pedir para que eles voltem. Ele assume que teve problema, até hoje pensa nela, problemas psicológicos, e o casal está aqui, ó. Final feliz para Poliana e para o Ronaldo. Deus proteja vocês. Felicidade, sucesso, que casem dessa vez, hein? Que casem dessa vez. Auditório, muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado. Fiquem aqui, fiquem aqui, fiquem aqui, fiquem aqui. Porque agora vem aí a minha amiga aqui nessa câmera. É com você, Claudete Troiano, na RedeTV. Tchau, Brasil. Até amanhã, 10 da manhã. Tchau, tchau. João Kleber. Tchau, tchau.